E aí rapaziadinha, hoje pela primeira vez aqui no canal eu vou trazer a nova atualização do PUBG Mobile Chegou recentemente no jogo um novo modo chamado Metro Royale Tem uma parceria de PUBG junto com o Metro Exodus Esse modo é super diferente de um Battle Royale E nele você monta o seu loot antes de entrar na partida O seu objetivo é ir atrás de itens e armas melhores do que o seu E obviamente né, tentar sobreviver pra guardar eles É realmente um jogo modo de sobrevivência Que envolve ó, muita estratégia viu Então você sempre tem que pensar bem pra permanecer com o melhor loot em cada uma das partidas que você jogar Pois é, então meu amigo Faz o seguinte Baixa agora o PUBG Mobile no primeiro link aqui na descrição Cesta esse modo porque ele é simplesmente absurdo Ainda mais agora que o jogo foi reformulado e tá 300% mais leve na Google Play Mano, não tem desculpa, vale a pena demais Agora sim, bora atrás do Flakeão pra ele me ajudar Isso aqui pra gente formar um dual brabo No modo Metro Royale aqui no PUBG E obrigado PUBG Mobile por ter patrocinado esse vídeo Agora bora lá Vamos lá o Flakes, turma Flakes, Flakes Opa Tu não vai aqui a gente tá Ah, manda Bora gravar um vídeo PUBG mano Pensa Vixe Não, eles chegam falando como se fosse nossa Alguma coisa extremamente legal Mas é importante, pô A bupla mais brava do PUBG Vou pegar a academia ali E bora começar, fechou? Pega lá pra cima e bora pegar velho Rapaziada Estamos aqui agora numa partida extremamente especial No primeiro vídeo de PUBG Mobile aqui no canal No modo Metro Royale Fechou? Flakeão, tá preparado? Você acha que a gente vai vingar aqui? Rapaz, pra quem não sabe como funciona o Metro Royale Como o Flakes assim Ele vai explicar certinho como funciona pra vocês Ah, Flakeão Eita, deu ruim Convencional onde tu cai Pega armas e ganha partida, entendeu? Aqui o teu objetivo é cair na ilha Pegar armas E tu pega essas armas Tu guarda elas na safe zone E tu pode vender elas E comprar armas mais fortes E é por isso que a gente já começou com arma Porque a gente pegou o nosso dinheiro E compramos essa Exatamente, velho No caso aqui eu tô jogando na cota do Flex Poderoso A gente já jogou algumas partidas Então, portanto, a gente já tem algumas armas aqui E só não temos munição, né? Então a ideia vai ser muito já bastante Mas pelo menos arma a gente tem Um monte de armas A gente vem essas armas E a gente compra equipamentos mais fortes Pra gente já começar a nossa partida com mais item, entendeu? Mano, tem a gente voltar lá pra sentar pra virar o nosso item E a gente tem que seguir essa partida Que tá parecendo ali verdinha no céu, tá ligado? Só que ao decorrer desse caminho Obviamente vai aparecer pessoas pra gente matar Agora a gente vai ter que lutear, mano Eu tô muito mexeruca, velho Agora a gente vai ter que dar o nosso jeito Eu tô sem munição Eu tô tentando pegar bala Mano, eu também, velho Eu tô com tipo zero bola de escar Só que eu tô com uma escar aqui boladona Com uma mira monstra Tá, Tunico, acho que vai dar ruim Quer ver que vai aparecer um player na minha frente E não vou poder matar o cara? Não é possível, mano Isso aí vai ser troca Olha isso, não veio uma munição pra minha arma Aqui, beleza Tem um cara que me engluteando Tem um balzão aqui, granão, policão Tá, não tinha, Tuniquete Tá, beleza Acho que esse balzão aqui vai salvar agora a nossa vida, mano Por favor que venha a bala Ai, não veio o item, não veio o acessório pra mim Todo mundo começa com arma já, tá? Leicão, veio acessório pra mim, você tem uma noção, mano Tá, eu também tô com acessórios Bora com essa arma De preferência a munição Porque o Tunico tá com mais caro, né? Esse cara é bobo pra caramba Tipo assim, eu já tinha um monte de item que é caro E dá pra vender depois O problema é que a gente tá sem bala pra ajudar a galera, entendeu? E se a gente morrer A gente vai perder os itens Exatamente A gente não vai conseguir vender Então vai dar tudo da ruim Então, meter o pé agora nesse caso é a melhor opção, fechou? A gente começou muito mal A gente começou horrível, velho O que que é isso? Tomei uma bala Eu tomei uma bala, lascou Ai, tomei duas balas, flecão Deu ruim, tem cara comigo Lascou, flecão Por favor, alguma arma Meu Deus do céu, tem uma caixa aqui Abre a caixa, Tuniquete Por favor, talvez manda nossas últimas esperanças Vamos ver E... Chave de carro e uma lata, flecão Nossa, que depende de uma chave de carro O que que eu vou fazer com uma chave de carro? Tô vendo pra ele lá na frente, Tunico Ai, caramba, ia dizer que não tinha ninguém Tá, vai lutear, velho Não é possível a gente cruzar o mapa sem munição, beleza? Não tem como Ai, eu acho que tem cara aqui Ai, achei bala Ai, cara, Tunico, Tunico Ai, achei bala Tomei com munição Calma, eu peguei munição, peguei munição Toma, calma Ai, o cara tá na parte de cima Lascou Lascou, ai, todo mundo na bala também Bateu o cara, bateu o cara, bateu o cara, beleza Bateu o cara, beleza Bateu o cara, beleza Beleza, o cara tinha bala, deu boa Tomei munição Nice, mano Ai, tem mais cara contigo ou não? Não, comigo não tem nada Morri, Tunico morri Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha Cara, ele vai na cara, ele vai na cara Tu consegue dropar munição pra mim? Não, eu não sei dropar munição isso aqui, Flickon Abre o inventário e dropa bala, velho É bem fácil, não tem erro Ai, calma, calma Não, 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 deu ruim Mentira, morreu de novo Tata, 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 tata Boa, Tunicão é isso, cara Matei, Flexpower Vem comigo, mano Finalmente, mano Eu tô sem munição até agora, caramba Pode ficar com aquele loot ali pra ti, velho Tô de bloquear Finalmente, beleza Tô sem bala, tá muito triste Meu amigo do céu, mano Caramba, que partida sofrida, meu parceiro, Flex Eu acho que já tá na hora de a gente meter o pé Então, agora, mano Agora eu preciso de cura também, velho Porque eu tô extremamente miado Mas o que eu acho que dá pra fazer Ai, beleza Encontrei uma arminha Agora sim, eu acho que dá pra gente ir lá pra região ali Onde tá o verdinho E meter o pé Fechou, Flexão A gente já conseguiu eliminar a galera aqui Conseguimos sair vivo entre esses altos e baixos Então, até então, tá tudo se encaminhando pra vitória, velho Vem comigo Agora vai dar boa Vamos fazer a zona Ainda bem que a área safe já tá aqui na minha frente E falta 150 metros pra gente chegar E aí, que você tá vindo atrás de mim Tô chegando, Tonico Beleza, já tá aqui na minha frente, mano Eu já vou entrar Já vou retornar pra lobby E trocar o que que eu consegui aqui, fechou Bora voltar aqui pra lobby Geralmente tem um tempinho Quando que a gente volta pra lobby A gente já consegue trocar tudo que a gente conseguiu na partida Fechou, mano Finalmente Ai, que sufoco, Flexão Eu tô safe, mano Eu acho que eu consegui uns reteis carinhos, velho Vamos dar uma olhada, ó Abre o inventário Beleza, aqui, ó Completo Aqui que eu tenho a mochila Então tu vai clicar nos itens e vai vender Entendeu? 10 reais daquilo ali só? É, não vale nada Tá valendo Esse 2 mil, beleza É, eu não peguei nada aqui Tenha muito valor, tá ligado, Flexão? Ah, 5 mil reais de carro, Romano Essa aí é boa 4.800 aqui também Uia, tá, tá melhorando É só clicar em vender aqui? Isso Não, não, é munição, munição Não faz sentido Então, ó Tô clicando nisso aqui Isso aqui tu vai sacar pra guardar isso Beleza, eu vou sacar isso aqui pra guardar na minha mochila, né? Isso, guarda Exatamente, ok Bele, beleza Assim tá bom já, né? Isso, agora Essa arma aqui, ó, mano Tu pode guardar também, desequipar Qual que é o equipe, Flexão? Tu que entende das armas aqui As melhores armas do pano Não, mas a Sky é boa, pô A Sky é boa, vou ficar com ela aqui nas minhas mãos Eu só quero a arma secundária Tá, tu vai levar essa usa então, Tonico Beleza, Flexão Essa aqui parece ser boa, hein? Ela parece ser rapidinha Quanto de dinheiro tu tem na conta? 35 mil de ouro 35 mil reais Tu pode comprar alguma coisa se tu quiser Ai, caramba Ah, mas a gruta é carinho, né? Ia ser a promoção ainda, então esquece Cadê a Black Friday? Bora botar mais uma partida aqui, ó Bora lá, Flexão Ó, a gente vai ter que fazer mais dinheiro Pra conseguir cobrar algumas paradas aqui no jogo Mas, como vocês viram, o negócio já tá melhorando É, entrando nas partidas, conseguindo itens Aí tu pega esses itens e compra itens mais fortes E quanto mais forte tu tiver Esse é o da hora do jogo, tá ligado? Dá vontade do cara aqui ficar o dia inteiro Farmando itens melhores e matando geral, tá ligado? Isso aqui é muito, muito da hora mesmo Tá, então vamos sair correndo pro meio do mapa A gente mata alguém Pega uns itenzinhos E aí a gente corre pra safe, beleza? Fechou, Flecão Vamos evitar tomar, sofrer muito risco Beleza, beleza Tô aqui na tua frente, ó Vou andar, grudar, Flexão Qualquer coisa ele me dá um réu Vai começar, Tunico, é agora? É agora, vamos de novo Vai começar, meu parceiro, rapaziada Vocês me perdoem as lumbadas Porque assim, eu não manjo muito do mobile Eu falei que jamais Pô, que é melhor que eu? Abre o mapa rápido Então a gente tem que cruzar o mapa inteiro Mano, pior que o mapa Ele não é tão grande assim, né? Tipo, se eu não me engano Tem outro mapa no PUBG Que é maior Um mapa bem grandão mesmo Sim, não é o mapa do Metro Royale Não é o mapa do Metro Royale É, o Metro Royale é menorzinho, né? Tá ligado? Tipo, se fosse um mapa tão grande assim Aí a rapaziada realmente ia sofrer Hello, hello E aí, rapaziada Tá, vamos lutear, Tunicat Mano, ó Eu até agora, eu percebi Eu não tô com nenhuma cura sobrando Você tem alguma cura? Mano, até tenho Pra me dourou pá, velho Porque assim Não, eu já tenho atadura Tá, eu vou tentar dar uma luteada aqui então Flicão Essa é a ideia, né, mano? Temos que lutear bastante coisa Pra poder vender Não adianta nada a gente ir pra ser fisônico Que a gente veio, entendeu? Ah, a gente vai ficar com nada, tá ligado? Não, nem valeu a pena Tô entrando aqui nas casas aqui, ó Beleza, tô conseguindo bala Acabei de conseguir kit Ó, o negócio tá melhorando Aí, tô metendo bala Aonde? Não tô vendo Não sei ainda Aí, tô vendo, tô vendo Flicão Flicão, fica comigo Flicão, fica comigo Tá, 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 derrubei Boto, Nico Beleza, já matei ele, morreu direto? Acho que ele morreu direto, tá, velho Tá, consegui dinheiro aqui, ó Beleza, já papei tudo aqui, Flicão Sei que perdeu tempo aí, meu amigo Aí, tem um amigo dele aqui O amigo dele tá na minha frente Flico se lascou Cuidado, tá de boa? Aí, o cara nas tuas costas Cara nas tuas costas Tá, 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 tá Beleza, matei também Jogou uma granada em mim, velho Como assim? Mano, o cara que eu peguei aqui Tava benzão de coisa Tava cheio de... Cuidado, tem mais cara ainda, Flicão O cara jogou uma granada em mim ali Eu não sei Tá, tô aplicando bandagem aqui Rapidão, pera, me espera Matou Ah, matei o cara, quase morri Boa, Flicão Agora eu quase morri Foi puro filme Tá, mano, segura rapidão, velho Eu falei, mano Tem uma galera aqui, pô Tá, aguenta um pouquinho Tô lutando todo mundo Agora eu quase morri, velho Tá, o Flicão Entra dentro de uma casa e se cura Segura pra não dar ruim, tá ligado? Oxi, mano, tô com outras pessoas, velho Tem uma galera aqui agora, velho Eu tô vendo, só tem as caixinhas de loot aqui, ó Agora eu vi um estrago que não tá escrito, Flicão Nossa, eu matei todo mundo Foi lindo O problema é a vida, né, velho? O problema é a mochila Que eu tô mal de mochila, velho Eu não tô conseguindo porcaria nenhuma Mano, eu tinha certeza que eu ia morrer aqui agora Que desespero Tá, beleza, Flicos Cadê a área safe? Mano, área safe Eu tô ouvindo tiro, Flicão Bora pra área safe, já? Eita Calma, calma, calma Foi mal, o primeiro que eu tirei Tonico, para pegar o cara aqui da frente primeiro Beleza, eu tomo energético E se você tiver um pra me dropar, por favor, tá? Pô, não tem nada, velho Não tem nada, ô, caramba Beleza, a gente vai tentar matar esse, sei lá Squad que tá aqui com a gente agora E depois, logo em seguida, a gente já vai meter o pé Eu acho que ir pra safe, né? Esse que é o plano Ai, Flicão, tô tomando bala Não sei de onde Eu também nem tô vendo, mano Acho que o cara tá na parte de cima, hein Ai, acho que ele tá nessa guarita aqui, Flicos Mas a guaritinha tá aqui em cima mesmo Tá em cima? É lá em cima, Tonico Eu não tô vendo, pô Ah, mas tem o cara, mas tem o cara Mas tem o cara, mas tem o cara Boa, Flicão, eu não vi o cara Ele tava ali atrás Sapado, bicho O tapado ficou campeonando lá em cima Eu tô vendo, pô Calma aí, deixa eu subir aqui, Flicão Bora lutear o que o cara tinha lá pra gente Lute aí Eu acho que provavelmente o squad do cara Deve tá aqui por perto ainda, beleza? Tá, Tonico, me trova a munição então Não, não precisa, na verdade Tá de boa Beleza, então agora bora pra safe? Bora meter o pé, vai Cara, o rapaz ficou campeonando na guaritinha, velho Mano, na moral, Flicão A primeira partida aqui Que eu trago de PUBG pro canal Vendo onde ele tava E ele acabou se aproveitando Daquela situação e metendo mal na gente Tá, olha só, bora pra safe zone Vai guardar os nossos itens Beleza, Flicão O pessoalmente eu peguei uma coisinha legal Está a 610 metros de distância da gente Então bora meter canela aqui, velho Vamos torcer pra não encontrar o adversário no caminho, né? Hello, hello Ai, Flicão, carguei na minha frente Tá, 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 tá Eu acho que Sou o cara boa, tô chegando Roubaram a minha kill? Não sei Mano, roubaram Ah, não, na real eu matei Que susto Caramba Ai, beleza Tem energético aqui Flicão, eu não tenho espaço na mochila Calma aí Tá, eu também não tenho Deixa eu dropar alguma coisa Beleza, bebeu energético aqui Ai, tomei bala, tomei bala Tomei bala Mano, tomei muita bala Tomei que meado Tomei que você não sabe onde é que cara tá Mano, eu tô batendo na cabeça O cara joga bem Ô, mano, o cara me deixou muito meado, velho Ô, eu fui tanso também Eu fiquei paradinho ali tomando o meio energético O cara se aproveitou da situação e meteu bala também Falei que a situação tá ficando feia, mano Acho que eu já já vou meter o pé pra ser visualmente literalmente Meu pai Mano, se a gente morrer com o comentário cheio Nós vamos quebrar a bola Nossa, velho, eu tô com muita bala Assim, de cura não tem muita coisa Mas, até então, tá dando tudo certo, tá ligado? Ainda perto, Nico, rápido Vamos vazar aqui Beleza, Fleicão, tô indo atrás de ti Relaxa Aí, Fleicão, já estamos chegando aqui na área Acer, meu amigo Já entra aí rapidão Obviamente, agora a gente não vai juntar ninguém E chegamos nessa visão de novamente vivos E com loot um pouquinho melhor do que quando a gente chegou Fechou? Tá, deixa eu voltar aqui pra lobby rapidão E vamos ver o que a gente conseguiu nessa partida Vamos vender e tentar comprar algum negócio no mercado negro Fechou, beleza Volta pra lobby aqui Eu acho que não consegui tanta coisa assim Mas, eu acho que já vai dar pra comprar Não, vai dar pra comprar alguma coisa Não conseguiu quase nada, velho Vai, ok Ó, ok Deixa eu vender esse dinheiro aqui, ó Vender dinheiro, beleza Essas armas aqui Pode ver as armas Pode ver que elas são muito boas Vou vender essas armas aqui, eu já tenho Ah, vende, mano, risinha Eu já tenho também, vou Isso, pode vender Ó, vender Agora vai no mercado negro Agora deixa eu ir no mercado negro aqui rapidão Ô, compra uma caixa de armas, então, ó Uma caixa de arma? Isso Meu amigo, a última caixa que a gente vai abrir Nossa, eu vou tirar Tá bom, olha só, pessoal, deu ruim, tá? Agora a gente vai ter que continuar jogando Exatamente Pra ir atrás de mais dinheiro Meu parceiro do site, beleza? Um bom tempo pra tentar melhorar esse loot E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já deixe o like aqui embaixo O primeiro vídeo de PUBG aqui no canal Não esqueça de se inscrever, né, Fleicão? Estamos aqui com 500 mil inscritos Exatamente, velho O link vai estar aqui na descrição Não esquece de baixar e dizer que vem pela Tonicat, fechou? É nóis Valeu, Fleicão? Valeu! Uh! Tchau Tchau